E aí galera do YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e esse vídeo gente que eu tô trazendo agora aqui para vocês as novidades da atualização de Paris 2021 gente desculpa por não esperar vocês porque eu já estava muito ansioso para essa atualização então eu quis logo entrar então gente é não esquece de dar o like compartilhar esse vídeo para quem é vichado em Subway Surf e por favor compartilha esse vídeo e por favor desculpa se inscreve no meu canal se você é novo que eu trago muitos conteúdos legais ainda mais que eu trago muito de Subway Surf tá bom então bora lá que eu vou começar aqui mostrando para vocês pela caçada sazonal vou até conectar aqui essas chavezinhas aqui com vocês e ó é aqui ó eu não sei alguns níveis aqui pelo que eu vi é tem algumas outras coisas que eu já posso até então aparece essas moedinhas de evento e uma coisa que eu gostei que veio a prancha raríssima que é lá da versão chinesa é a para salva prancha de Hangzhou gostei demais que ela veio aí ó então vou tá aqui coletando aqui com certeza aí vamos ver a caçada sazonal para normal e veio gente a turma de Paris que é o personagem da versão chinesa que todo mundo gostou que ele veio que eu vi é o menino vigoroso menino vigoroso e aqui na nossa versão ele tá como Alexandre então eu gostei muito do nome dele inclusive se você quiser comprar ele tá por moeda do evento né gente e tem a nova prancha que é pente palete e a e a ring parkour que eu não sei se é uma versão é que eu ainda não entrei no menu mas eu não sei se é uma versão separada dela ou se eu não sei se é um traje mas eu acho que é um traje mesmo então isso aqui é a coco multiplicado de pontos temos aqui o Alexandre sofista de Paris temos aqui a ring parkour ela é uma personagem separada né tá bom né mas eu gostei muito muito linda esse traje dela muito linda ficou muito linda lindíssima e eu gostei muito do Alexandre eu com certeza vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês tá bom gente jogando com jogando jogando e comprando e uma coisa que eu também gostei gente que eles são sérios que eu não sei falar direito esse nome eu gostei muito que ela é uma prancha também muito rara que ela só retorna por dinheiro real e eu daqui a pouco vou estar adquirindo aqui com vocês essa prancha tá bom gente e ó aqui tem os desafios diários vou estar também completando com vocês então vamos lá gente vamos para o cenário que eu não me lembro acho que se eu não me engano reformularam o cenário eu vamos aqui com a coco e vamos com a sulte rio que eu com certeza vou comprar aqui que é a prancha do dia dos namorados vou comprar aqui eu acho que se fala né gente então vamos lá vamos aqui ó gente é eu vou estar fazendo um vídeo de coletando o índice da caçada sazonal tá bom gente é e eu vou tá botando lá no meu canal lá na minha comunidade do meu canal pra se vocês quiserem é vocês comentam lá o personagem que vocês querem que eu traga pra vocês aqui coletando o índice da caçada sazonal e eu vou lá escolhe e se você quiser também participar só ir lá na minha comunidade e ir lá comentar seu personagem que eu trago aqui tá bom e dependendo também tem que ter o personagem que eu tenho na minha coleção pra eu trazer aqui pra você tá bom vai lá na minha comunidade e ó e aproveita também se inscreve se você é novo tá bom gente cenário tá muito bonito eu gostei muito do da torre efe ali do lado tá gente gostei muito ela ali do lado e deixa nos comentários aí se vocês gostaram dos personagens novos da prancha nova se vocês gostaram da reformulação tá gente e se você quiser também é saber sobre as datas dessa atualização eu vou deixar no link de um vídeo aqui que é um dos que é do looks ele já fez um vídeo já e ele também tem um canal no youtube que é de sobre servir ele trouxe um vídeo sobre as datas então passa lá no canal dele vou estar deixando o link na descrição passa lá que ele trouxe o vídeo de todos os dados se você quiser saber passa lá tá gente meu deus e uma coisa que eu também gostei foi muito do remix bom vamos ouvir Bom gente, voltamos aqui Desculpa aqui que eu tive que cortar rapidinho Mas gente, eu gostei muito do Remix Tá muito maneiro Eles deixaram esse toque de Paris mesmo, eu gostei muito do da França Gente, eu gostei muito Meu Deus, eu tô passando pra hoje à toa Mas gente, eu gostei demais, gente Desse estilo, que legal Ficou muito legal Gente, deixa nos comentários Que vocês acharam dessa tradução Gente, eu gostei Desculpa, gente Eu gostei muito dessa tradução Nossa, como eu gostei Ainda mais não sou muito a chegada a Paris Mas eu gostei muito dessa tradução aqui de Paris Sem estar do dia dos namorados Normalmente Paris só veio Todas as vezes eu acho que se eu não me engano De Paris veio Só tava pelo Tava tematizado o dia dos namorados E gente, lembrando Mais uma coisa aqui pra vocês Passem lá na minha comunidade Como eu já disse pra vocês Eu acho que eu vou estar fazendo um vídeo De coletando íntimos da caçada sazonal E eu vou estar escolhendo nomes Nomes dos personagens E vocês vão lá Nesse meu post que eu vou estar fazendo Lá na comunidade Comentem o personagem que vocês querem Que eu possa estar escolhendo o personagem Que vocês estão me pedindo lá na comunidade Que se você quiser Que o seu Se você quiser participar Você pode ser um dos escolhidos Tá bom, gente? Então vai lá e comenta o seu Só que também depende do personagem que eu tiver Que tem uns que eu não tenho Tem uns que Eu Eu não posso ter E além de ser um jogo doido O bônus multiplicador Apareceu pra mim do nada O bônus não É o estrela normal, né, gente? Então, gente Deixa nos comentários aí O que vocês gostaram Dessa atualização Eu, pra mim, minha nota foi Dez Normal, a nota Nota dez Eu gostei dessa atualização, gente Pra minha nota dez Deixa nos comentários aí Se vocês gostaram Bota aí o que que vocês É... Bota aí o que que vocês acharam Do personagem Do cenário, tá? Porque eu gostei muito, tá, gente? Então Esse foi o vídeo, tá, gente? Até o nosso próximo vídeo aí Passa lá na minha comunidade, gente Até a próxima E aí, nós queremos dar o like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo, tá, gente? Até a próxima E tchau E aí